Então, nós pensamos muito sobre várias possibilidades, mas chegamos à conclusão de que a apresentação através de uma live, que é também a qualquer luxo do momento, que a gente apresentaria melhor o nosso trabalho. Então resolvemos fazer uma live com o Mato Grande Matheus, com o Emanuele Moraes, tudo no mesmo formato que era antigamente, com o cerimonial, com apresentações e tudo, e vamos apresentar a foto dos participantes. Então, o que vai acontecer? A gente vai, fazemos o contrato com o cliente, vamos até a empresa dele, fazemos uma foto no local. Esse ano, então, não vai ser as fotos de terno e gravata, aquela pompa, não. Esse ano a gente vai estar prestigiando o negócio da pessoa. Então nós vamos no negócio da pessoa, entregamos o certificado, fazemos a foto, essa foto é apresentada na live, sai também no jornal e na revista. A gente está fazendo uma edição especial sobre a Minas em Revista, com o título Destaques do Ano, onde nós vamos apresentar todos os participantes. Cada pessoa vai ter uma página na revista, então não vai ter a festa, mas vai ter uma edição especial da Minas em Revista, que vai também proporcionar essa visibilidade para o participante. Temos também a apresentação, o que vai valer muito a pena participar na questão de visibilidade, porque o nosso tema é quem não é visto, não é lembrado. A transmissão ao vivo pela TV Rio Preto, nas 14 cidades em que ela cobre, e também pelo YouTube, os canais da Emanuele, o canal do Destaque do Ano, o canal do Mato Grande e Matheus. Então, assim, a gente está no mesmo caminho, na mesma proposta, que é dar visibilidade para ir para o nosso cliente, para as pessoas que apareçam aí, sempre estão nos prestigios de ano, né? Porque sabem que vão ser vistos, que vão ter visibilidade, pois quem não é visto, não é lembrado. O Destaques do Ano, este ano de 2020, será em que data? Bom, nós marcamos o Destaque do Ano para o dia 23 de novembro, vai dar numa segunda-feira, às 20 horas, quer dizer, a pessoa não vai estar tendo muito o que fazer, na segunda-feira, então, é certo que todo mundo tem muito compromisso hoje em dia, mas na pandemia as coisas diminuíram um pouco, né? Estão mais lentas, e já é uma segunda-feira, o que a gente espera é que propicie mais visibilidade, mais telespectadores, né? Tanto na televisão, como as pessoas também para acessar o YouTube, para poder nos assistirmos e aí a gente fazer esse evento diferenciado que a atual conjuntura, né, nos obrigou a fazer, mas que nós estamos fazendo também com muito carinho, com muito cuidado, para ficar no padrão, né, que a gente, todo ano a gente teve, que é muito elogiado, que todo mundo participa e gosta de participar, esse ano a gente não quer deixar por menos. Então, vamos lá.